Leo, obrigado, saiu Chip Count, obrigado, desculpa a minha total bravura por querer receber informação e eu desculpo a loucura do trabalho que eu tinha. Aqui a gente tá trabalhando duro pra conseguir liberar o mais rápido possível pra vocês as informações. Assim que a gente souber Chip Count, qualquer coisa, a gente vai liberando. A gente tem que começar o Grupo 3, mas que bom que vocês estão curtindo aí, continuem acompanhando no Poker News. Vai ser lindo o torneio, mais de 500 mil reais em prêmios. Bom, a gente tá com uma dificuldadezinha de estar renovando as informações, portanto não briguem com o Tevez, não briguem com a gente, mas assim que a gente puder a gente sempre vai estar liberando na hora certa, tá bom? Valeu, abraço, e nós não podemos brigar entre nós, abraço. Valeu, abraço.